Bom, fala aí pessoal, então como vocês estão? Bom pessoal, então vamos trazer aqui mais um vídeo da série recordando os fliperamas Então, e dessa vez, continuando o vídeo anterior Só que dessa vez mostrando aqui o Mortal Kombat 2 Dessa vez, eu mostrei Mortal Kombat 1 e agora estou mostrando Mortal Kombat 2 O jogo que deu início a um dos chefes mais cruéis e fodas de todos os tempos Sim, eu estou falando do Shao Kahn É nesse jogo que ele aparece pela primeira vez Se você for ver, essa é a versão de arcade E se você achava que o Mortal Kombat 1 E se você acha, na verdade todo mundo acha Mortal Kombat 1 é difícil Esse daqui é mais ainda Se você for ver, é mais difícil ainda Você não tem noção Quanto que é Eu estou jogando aqui a versão de arcade No Mortal Kombat 1 No Mortal Kombat 1 Esse daqui ficou muito mais difícil É muito foda Então Vamos então começar Então aqui o jogo Mas antes primeiro Eu vou falar também que eu conheci essa máquina No mesmo lugar que eu falei lá no vídeo do Mortal Kombat 1 Só que porém eu joguei essa daqui também E também achei que a dificuldade da máquina muito alta Era muito alta a dificuldade da máquina Tipo, eu joguei sim por uns 5, quer dizer, por uns 10 minutos apenas E não consegui mesmo Eu só comecei a jogar bem assim esse jogo A partir de um emulador de Super Nintendo Só que porém nunca cheguei no final do game E por causa da sua dificuldade Tanto que eu estou jogando aqui no Very Easy E realmente No Very Easy E realmente o jogo não é para criancinhas Mesmo no Very Easy Vamos começar então esse jogo aqui Eu comecei com o Scorpion Só que dessa vez eu vou com o Raiden Vamos ver contra quem Contra o Scorpion Esse golpe é foda Me dando gancho. Ae, ganhei. Tem ao menos isso. Não adiantou. Ah, fui pego pela cordinha. Nossa. Agora. O que será que você tem? Nossa. Tudo bem. O que é isso? Nossa! A dificuldade da máquina é foda mesmo! Vamos de novo! O Raiden! O mesmo personagem! Esse cenário é foda! Cenário da floresta! Se não me engano, a primeira vez que eu joguei Mortal Kombat nos arcades, o primeiro cenário que caiu foi nesse daqui! O que é? Mãe de París! Mãe de París! Mãe de París! É que é que está mesmo! Nossa! Meu Deus, eu não tenho medo de se fazer. Olha só, tirei flowers dessa vez, a vingança. Olha só, tirei a vingança. Vamos tentar muitas vezes. Ah, não vai, não vai, não vai. Nossa, a dole esse golpe, o arriba lá, irmão! Ae, deixa eu ver como que é o fatado! Nossa, não deu tempo! Caralho! E eu tirei flowers pelo menos! Chupe, Scorpion! Agora vem a Kitana! Não, me engano! Meu Deus! Mas porra, as mulheres são... Isso mostra que as mulheres não são... Hahahaha! Nossa, que foda essa parte! Nossa! Sai, piranha! Nossa, perdido essa vez! Nossa, perdido essa vez! Round 3! Lula! 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 Nossa, é foda, baraca o bros. Nossa. Nossa, perdi para o baraca, baraca é foda, gente. Nossa, estou apanhando para caralho, mas vamos de outro personagem agora dessa vez. Jogar com o Reptile dessa vez. Esse cenário é foda, olha o Shao Kahn. Ainda não peguei o jeitão, ei. Não peguei. Não peguei. Não peguei. Não peguei. Nossa. O Raiden é foda mesmo. Porque o Raiden é bom. Esse cenário aí é. Pior que esse corte do baraca, ele é muito rápido e foda de desviar. Realmente é isso. Hahahaha. Acabei com o baraca agora. Não peguei. 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 Não joguei. Nossa! Nossa! Olha o fio da... Puta! Toma! Toma essa já! Já! Agora eu vou tentar acertar! Tem que ser rápido! Mas... Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí então... Mesmo eu não tendo jogado muito bem... Mas dê aqui um like! Comentem! Favori! Tem meu vídeo mais importante de tudo! Se inscreva no meu canal! O próximo, recordando os fliperamos... Eu vou falar do próximo game que dá... Aqui... Do Mortal Kombat! Que é o Ultimate Mortal Kombat 3! Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo então... Falou galera!